Oi pessoal, tudo beleza? Tudo na vibes? Eu voltei e eu vou gravar um vídeo bem legal com a minha mãe. Olá pessoal. É uma tag que é uma palavra, uma música. E aqui tá as palavras, a gente não sabe o que tá escrito aqui porque foi a minha irmã que escreveu. Quem perder, que no caso é a minha mãe, vai cantar a música daqui. Porque eu já tô declarando aqui vitória sobre minha amiga. Toda palavra que vem é contra mim, você já viu? Força? Ai, não sei, pera, mas eu não lembro como é essa. Força? É aquela, é aquela. É sério. É a alegria do céu, é a nossa força. É isso, não vale. Não vale sobrar pra minha mãe. Se eu vou passar pra ela, tem que sobrar pra mim. Ninguém sobrou. Não vale, não é justo. É eu, pai. Céu. Pera, tem que ela. Que é meu alvo é o céu, com o quê? Ai, eu sei, eu sei. Meu alvo é o céu. Eu já falei a música, mas eu não sei cantar. Mas tem, eu sei, não é. Tem que valer. Não, tem sim. Tem que cantar. Tem que cantar. Tempo, dez. Ah, não, é chuva, não é céu. Pera aí. Sete. Ah, aquela. Pera, aquela. Quatro. Mas, aquela. Ah, viu? Sem braça. Dois. Um. Acabou mais. Bom céu. É isso. Olha, e nós juntos. Dois a zero. Dois a zero. Não, o primeiro não valeu. Foi só. Não valeu. Foi só. Vai lá. Caminho. É, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Gente, porque é com as músicas fora de tudo, né? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu queria que desse para enxergar. É cabo. Não, eu sei, mas eu queria mostrar para você o rei. Solto o cabo da nau, tomam-se as mãos. Flor. Eu sou uma florzinha de Jesus. Sem graça. Pai. É. Pai, tá difícil manter o caminhão. Olha o caminhão. Obrigada. Acho que isso é um luz. Tá parecendo um pingo no i. Mas eu acho que é luz. É. Lâmpada para os meus sabores. Que dada a luz para o meu caminho. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, estou falando. Que palavra é? Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer. Você tem que cantar mais, pessoal, mas é bonito, entendeu? Mãe, meu jogo é no chão. Pedra. Dez. É aquela do gigante. Oito. Sete. Aquela tira a primeira pedra. Seis. Cinco. É uma da menina. Três. Com que é? Dois. Um. Pode falar. Sabe não? Não. É. Infelizmente, ninguém sabe. Pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltava. Ei, quem vai que semeu essas palavras? Ai, porque eu tenho que semeu as palavras fácil. Alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Vai ficar só isso. Alegria do Senhor é a nossa força. É o que? Mel, é? Não sei, não. De o que? Mel? Você pode pular, vai e fala. Mel, tem sabão de mel, tem sabão de mel, a minha vida. Acho que sou eu. Terra. Aquela, é. Sobre toda a terra tu és o rei. Ah, eu vou ganhar esse negócio. Coração. Recebi o novo coração do Pai. Olhos. É. Como que é? Aquela. Abre os olhos do meu coração. Nossa. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Estrela. És a nossa estrela da manhã. Nesse jogo tá muito fácil. Alma. A minha alma estava longe dos caminhos. Eu já pensei na verdade. Hã? O que é isso? Eu acho que é bolo. Bolo? Gente, aqui eu não consigo matar bolo, gente. Que isso aqui? Bob. Bob? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O Bob. É o cachorrinho querido. Não, eu não falo, ele entra na hora. Eu só pegava do Pai da Cônia. Você não faz nem ideia de onde é que vai. Vamos embora os conjos. Casa. É. Me leva pra casa. Eu quero voltar. Estrada. Estrada. Na longa estrada da vida. A música do mundo. Não sei não. É por mim. Não sei não. O último. E essa é considera? Não. Ela nunca foi. Amor. Como que é? Aquela. O impressionante infinito ousado amor de Deus. Ah. Eu acho que você não tava pra. Entendeu? Eu acho que tava. Eu acho que valeu. Eu disse que eu ia ganhar. Eu disse. Bom. Como nós podemos ver. O jogo virou. Eu peguei de 11 a 8. É. E como foi o combinado. Você pode pagar a sua tenda. Pode pegar alguma coisa pra você tocar e cantar bem aí. Então é isso, pessoal. Foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou. Se inscreve no canal. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Faz que elas que você não conhece também. E é isso aí. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Alguma coisa? Não. Eu só vou falar que eu estou louca. Talvez eu não consiga nem cantar a música toda. Mas eu tô pagando uma prenda. Fazer o quê? Ela canta bem, tá? É só a gente. Música 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 Vem, vamos cantar e adorar aquele pedido. Vem, vamos tomar e celebrar a ponte de rei. Vem, vamos cantar e adorar aquele pedido. Vem, vamos cantar e adorar aquele pedido. Jesus, 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 Jesus. Woo!